Olá! Mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é o nosso primeiro Amanda Responde. Eu fiz uma pergunta pra vocês no Instagram, na verdade eu deixei disponível pra vocês fazerem perguntas pra mim pra eu poder responder aqui em vídeo pra vocês. Vocês fizeram algumas perguntas e eu vou ler, eu acho que eu vou conseguir responder todas, se não, acho que a maioria, mas eu acho que eu vou conseguir responder todas, porque tem algumas repetidas. E bora lá começar! A Grace Real, fofíssima, que tá sempre me acompanhando já tem muito tempo que eu sei, estou ligadinha, perguntou qual que é a minha fast fashion favorita e se eu gosto da Zara. Minha fast fashion favorita, eu acho que assim, disparado, é a Renner. Eu tenho até cartão deles e acho que todo mês eu compro alguma coisinha deles, gosto muito. Inclusive eu acho que é uma fast fashion que tá super equiparada à Zara. Eu tenho um pouquinho de preconceito com a Zara, eu preciso confessar. Por quê? Eu acho que é uma fast fashion legal, bonita, mas assim, na maioria das vezes que eu entrei lá, eu não gostei da maioria das coisas e o que eu gostei eu achei caro. Então eu acho que eu peguei um pouquinho de ranço, porque eu falei assim, ah, nem tem tanta coisa legal assim. Quando tem, é caro, então tipo, e eu parei de ir, entendeu? Então eu tenho que parar com essa bobagem e voltar a ir pra dar uma bisbilhotada, pra ver se eu acho alguma coisa de bom, né? Mas eu gosto sim da Zara, mas assim, ela não é minha fast fashion favorita, tá? Ela tá bem lá atrás, eu prefiro muito mais Renner, C&A, Riachuelo, Marisa. Gosto muito de Marisa, tem uma Marisa na frente no meu trabalho, então é um perigo. É bem na frente, atravessar a rua eu tô lá na Marisa. É um perigo. Gosto da Forever também e gosto da Zara, mas ela definitivamente não é uma prioridade na minha vida. Não faz muito parte da minha vida também. Acho que roupa da Zara, eu tenho um blazer que eu comprei de segunda mão e dois sapatos que eu comprei na promoção. Eu acho que a promoção da Zara é uma promoção que deve compensar e eu deveria frequentar. A Juazadinho, fofíssima também, fez uma pergunta muito legal. Acho que é uma pergunta que eu não esperava e é uma das minhas perguntas favoritas. Eu gostei muito da pergunta, viu Ju? Ela falou que ela quer saber qual é o meu maior sonho de consumo. Eu gostei muito da pergunta porque eu acho que é algo que eu nunca falei aqui com vocês, nem no canal. Eu acho que em nenhum lugar nenhum. Sonho de consumo eu vou considerar tudo monetariamente comprável, tá? Acho que não necessariamente um objeto, mas eu vou falar os dois. Mas vai um objeto e algo que não seja um objeto que eu acho que é a primeira coisa que vem na minha mente. Que realmente é o meu maior sonho que é viajar pra Nova York no inverno. Eu tenho muita vontade de passar o meu aniversário em Nova York ou o Natal em Nova York, alguma coisa assim. Ou o Ano Novo, enfim. Eu pegar o Natal e o Ano Novo em Nova York, eu tenho muita vontade. Nova York é um lugar, assim, que eu tenho, assim, meu maior sonho é conhecer Nova York. Tenho muita vontade de conhecer, eu acho lindo. Os filmes que eu assisto, acho que chamam minha atenção, acontecem em Nova York, os seriados, enfim. É muita informação que a gente recebe, né? De filme, de série, de vlog hoje em dia, né? Que tem aqui no YouTube de Nova York que sempre me encanta muito. Então eu tenho muita vontade e eu tenho vontade de ir nessa época específica. Final de ano, passar Natal, Ano Novo, pegar inverno, ver neve, patinar no gelo. Tenho vontade de fazer todas essas coisas. Andar na carruagem no Central Park. Eu tenho vontade de fazer todas essas coisas. Se eu estiver acompanhada, eu vou te falar que é melhor. Porque eu sou uma romântica incurável. Mas, não precisa ser o caso, entendeu? Mas se eu estiver, eu vou ser muito mais feliz. E de produto, de produto, sim, né? Tipo, de coisa. Não sei o que você quis dizer, então eu já vou responder os dois. Hoje, eu acho que... Hum, que difícil. Eu acho que é uma bolsa da Louis Vuitton. Eu acho muito bonita. Gosto. Eu teria aquela speed tamanho 30. Não com a LV. Aquele que é tipo, parece um xadrezinho, sabe? Da marrom. Ela é a minha... Vou deixar uma imagem aqui. Em algum lugar. Store! Por favor. Eu vou deixar a imagem e vocês vão saber mais ou menos o que é essa que eu tenho vontade. Eu acho que de coisa, assim, que é um sonho, assim, porque eu acho que é caro. Não sei se eu tenho pra gente pagar. É isso daí. Manê Araújo1984. Sua pergunta foi muito capriciosa. E eu acho que eu sei porque você fez nela, tá? Ficamos aqui entre amigas. Depois você me manda um inbox no Instagram pra ver se eu estou certa. Não vou falar aqui, mas eu acho que eu sei porque você me mandou essa pergunta. Ou deixa aqui no comentário. Se você aparecer por aqui, eu espero que você apareça já que você fez a pergunta, tá linda? O que você acha desses casais que mal começam a namorar e já logo dizem eu te amo? Então. De verdade. De verdade. Aqui, ó. Tete a tete. São nós. O que eu acho? Eu não acho nada. Eu acho que a gente não pode questionar a intensidade do outro e como o outro quer sentir e o tanto que ele quer sentir e a forma que ele quer demonstrar e o que ele quer falar. Enfim. Eu acho que, sinceramente, eu acho que a gente... Eu acho que a vida é uma só. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade, sabe? Então se você tem vontade de falar, ótimo, fala, cara. Eu acho que tempo é um limitador muito chato. Eu acho que não existe tempo pra algumas coisas. Não existe tempo pra sentimento. Não existe tempo pra você ter vontade de falar. Você pode ter vontade de falar e se arrepender e depois ver que não era... Não se arrepender, mas depois ver que aqui não era aquilo e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você errar se vocês erram. A gente tá aqui no mundo pra errar, pra aprender, pra melhorar e pra aperfeiçoar e pra entender cada vez mais o que, no caso aqui da pergunta, é o amor. Eu tenho uma visão... Meu cabelo aqui tá meio... Eu tenho uma visão do que é o amor que é um pouquinho diferente. Eu sei que as pessoas não estão tão acostumadas a isso e algo que às vezes as pessoas não entendem. Mas eu, por exemplo, acredito em um amor só. Então eu acredito que só se ama uma vez. Porque eu realmente, de verdade, eu quero acreditar que o amor é pra sempre. Eu me recuso a acreditar. Eu amando amoreto, tá? Cada um acredita no que quer. Todo mundo tem livre arbítrio. Eu me recuso a acreditar que... Que o amor acaba. Me recuso. Eu acho que, no meu ponto de vista, naquilo que eu acredito e no que eu tenho aqui dentro de mim, eu acho que amor é um sentimento muito nobre. E é um sentimento muito único. E eu me recuso a acreditar que ele acaba. Eu acho que a gente... O que acontece muito, que é o que eu considero na minha vida, né? Eu acho que eu achei que eu amei. E a partir do momento que eu deixei de gostar da pessoa, a partir do momento que eu não queria mais estar com aquela pessoa, porque eu fiquei com raiva, porque eu fiquei com óbvio, enfim, eu não tenho nada de ninguém, mas estou dando exemplo. Porque eu não quis mais aquela pessoa na minha vida, porque eu não quis mais dividir a minha vida com aquela pessoa. Acho que a partir desse momento, eu vi que eu não amei de verdade, que era uma paixão apenas, né? Eu acho que a gente... Eu acho que ali, é neste momento que a gente consegue diferenciar o amor da paixão. Que a paixão é aquele negócio, aquela coisa muito momentânea, muito rápido, muito forte. E aí você acha, acho que você tem o ímpeto de achar que é o amor, mas quando a barra pesa, é que você vai ver se realmente era amor ou não. Porque eu acho que o amor, meu, seja Amanda, seja Joana, seja Bianca, seja Maria, seja quem for. Qualquer pessoa que tiver um relacionamento interpessoal com outra pessoa vai ter problemas, né? Óbvio. As pessoas passarão por problemas, independente se homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, João com Maria, enfim, não interessa. Amanda com João, não interessa. Vão existir problemas porque as relações interpessoas são difíceis, as pessoas são difíceis, cada um tem uma educação diferente e é criado de uma forma diferente. Então, conflitos é algo que eu acho que é natural. E eu acho que a partir do momento que um casal não consegue passar por conflitos, aí você percebe que não é amor de verdade, entendeu? Porque o amor, ele tem que superar tudo. Tudo crê, tudo supera, tudo suporta, não é mesmo? Então, é neste amor que eu acredito. Então, eu acho que, voltando, acho que eu dei muita volta, né? Para responder essa sua pergunta, mas eu acho que é isso. Eu acho que... Eu não acho nada. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que o coração manda e o que elas têm vontade de fazer. A vida é uma só. E eu acho que a gente tem que parar com esses imitadores de tempo e de espaço que impedem a gente de demonstrar aquilo que a gente tem vontade de sentir, de demonstrar e de falar, enfim, o que seja. Infelizmente, eu passei por, na minha vida, duas mortes muito rápidas que me fizeram perceber isso. Eu acho que a gente tem que dar valor para o agora, para o que a gente vive e a gente tem que ter vontade de fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer hoje. Porque, afinal, de contato, é uma puta vida. Para não ser alguma coisa com a gente, com o vizinho, com a mãe, com a garganta, com o namorado, enfim, o que seja. É isso. Então, eu acho que as pessoas têm que ser felizes da sua maneira. Estão felizes falando que amou a pessoa em um dia feliz, miga. É isso aí, amigo. A PathyOP12 perguntou, em qual área você trabalha como advogada? Para quem não sabe, eu sou advogada e a área que eu trabalho é trabalhista. Eu sou advogada trabalhista. Faz muitos anos já. Já faz sete anos que eu sou advogada trabalhista. Comecei como generalista e hoje eu sou trabalhista. E quero me especializar em divórcios, direitos de família, mas especificamente em separação e divórcios. A Sabrina Santorini, uma fofa também, da Sempre Por Aqui, fez duas perguntas logo em seguida. Se eu estou gostando do Mega, eu fiz um vídeo sobre o Mega Hair hoje. Não sei se ele vai ao ar antes ou depois desse vídeo. De qualquer forma, como foi uma pergunta bem genérica, eu vou responder de uma forma bem genérica. Se você quiser saber de uma forma mais específica a respeito do Mega Hair, veja o próximo vídeo ou veja algum anterior a esse. Enfim, procurando o canal que vai estar por aí em algum momento. Logo mais, logo menos, tá? Resumidamente, esteticamente, estou amando o cabelo. Estou amando me ver de cabelo comprido. Assim que eu coloquei o cabelo, eu não me enxergava, né? Eu não conseguia falar, essa é a Amanda, que eu me via muito de cabelo curto, né? Afinal de contas, eu fiquei 15 anos com cabelo curto. Mas hoje, eu super me enxergo de cabelo comprido. Não me vejo mais, pelo menos, não me vejo mais com cabelo tão curto. Eu vejo as minhas fotos de antes de colocar o Mega e, tipo, não me reconheço na foto, sabe? Então, tipo, hoje, 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 que eu já incorporei todas, todo o trabalho a mais que o Mega me dá, já tá fazendo parte da minha rotina, hoje tá tudo bem. E hoje eu tô muito feliz com o Mega, esteticamente falando. Mas o trabalho que dá, o incômodo, assim, que dá um pouquinho na cabeça pra você sentir que você tem o Mega, não é algo que me deixa feliz. Eu adoraria que meu cabelo fosse neste comprimento natural, só meu mesmo, pra não ficar com esse negócio na cabeça, com essas fitas, né? Acho que ainda não são fitas na cabeça, a gente sente essas fitas, não tem como não sentir, não é mesmo? Mas, tô, apesar dos pesares, estou amando o Mega. Pretendo ficar até o final do ano, pelo menos. Pelo menos. Porque a ideia é que até o final do ano, meu cabelo já tenha crescido bastantinho, e que eu consiga tirar ele aqui, que só comeu. Vamos ver se dá certo, né? Ela também perguntou, Sabrina Santorini também perguntou, se eu estou gostando da vida de solteira. Então, né, gente, eu não nasci pra ser solteira, é isso que eu tenho pra responder. Não nasci pra ser solteira, não gosto de vida de solteira. Não, não tô andando solteira não, viu? A Amanda... Eu tô indo na ordem, tá, gente? Então, a primeira pergunta que aparecer a respeito do assunto, eu vou falar. Se repetir, aí eu não repito mais, tá bom? A Amanda Brás perguntou, que é uma fofa também, minha charada, tá sempre por aqui, a gente se fala às vezes, né, Amanda? Sempre tá presente, curtindo as minhas fotos e comentando. Um beijo, sua linda. Perguntou se eu ainda estou namorando, e ela fala, Vi que eu não exponho muito esse relacionamento que eu acho certo. Bom, vamos lá. Tem muitas perguntas, inclusive, vamos ver se eu acho outras perguntas nesse sentido também. A Ficando na Moda 7 perguntou se eu estou ainda com aquele menino barbudo. E deixa eu ver se mais alguém perguntou alguma coisa nesse sentido... Então, as duas, né? Eu acho que a Amanda devia estar perguntando a respeito do menino barbudo, no caso. Gente, eu terminei com ele já faz um mês e meio, já faz um tempo. Eu falei, inclusive, fiz stories falando, então vocês perderam meus stories, meninas. Poxa. Fiz stories falando que a gente terminou, a gente terminou super numa boa, a gente não estava feliz, decidimos, portanto, terminar o relacionamento. E é isso, gente. Eu não estou com ele mais não, mas... Quem me acompanha no Instagram, eu estou aí com uma pessoa muito, 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 muito especial pra mim. Mas não estou mais com ele. E o que eu acho de... Vi que eu não exponho muito o relacionamento é porque, tipo, não estava rolando mais mesmo, viu? Por isso que eu não estava expondo mesmo. Mas eu, quando eu amo, assim, estou muito apaixonada, eu sou de falar, eu sou de gritar pro mundo. E dane-se. É, mas eu sou dessa pessoa que expõe, confesso. Max Corneta fez uma pergunta bizarra, mas que eu vou responder. Qual é a sua nota no Uber? Minha nota no Uber é... Eu nem sabia. Nunca fui atrás, mas a minha nota no Uber é 4.6. Isso significa alguma coisa pra você, querido? O Dárcio Castelinho perguntou o que o homem precisa fazer para ter uma sorte dessa. E vou aproveitar e pegar uma outra que é uma pergunta parecida. O NK Nicolas perguntou se eu estou solteira e pronto para acabar com isso. Como eu disse mais ou menos na resposta anterior, eu não estou solteira não, gente. Não estou solteira não, estou com uma pessoa muito especial, como eu disse. Estou muito, 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 muito apaixonada mesmo. Estou muito, 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 muito feliz mesmo. É um relacionamento que eu tenho que ter muito, muito, muito bem mesmo. Muito mais do que eu imaginaria. E eu estou muito feliz. Então, gente, não estou solteira não, não estou disponível no mercado. O que precisa fazer? Não pergunte para mim. Eu acho... Quer dizer, pergunte para mim, né? Mas eu acho que... Não sei. Eu nem sei o que ele fez. Ele nasceu. Daquele gentilho dele. Eu acho que ele não precisou fazer muita coisa. Não sei, gente. Quem sabe um dia vocês não perguntam para ele. O Eloy Catão perguntou, piscina ou praia? E eu vou te falar, Eloy. É uma pergunta muito difícil de responder. Eu passei minha infância na piscina. Mas eu sou encantada por praia, né? Hoje em dia eu sou encantada por praia. Tanto que o meu sonho na vida é casar na praia. Então eu não sei como responder essa pergunta. Eu acho que eu amo dois em momentos diferentes. Pode ser. Considera essa resposta. Lá a Sabrina de novo perguntou como definiria meu estilo. Difícil. Difícil, mas não impossível. Já pensei muito a respeito disso, obviamente, né? Fiz curso de construção de imagem. Como vocês sabem, quer dizer... Quem me segue no Instagram... Gente, segue no Instagram. Poxa, segue aí, ó. Arroba mandamoresta. Vamos seguir aí que é muito legal no Instagram. Vira e mexe, apareço por lá. Todo dia tem fotinho de look. Bora seguir que tem muita coisa que eu posto só lá, viu? E meu estilo, eu acho que eu definiria... Eu já defini ele como minimalista, mas eu acho que eu já não definiria mais como minimalista. Hoje eu definiria como um básico, clássico e moderno. Eu acho que é assim que eu definiria. Eu acho que eu, na vida pessoal, sou básica. Com um toque de modernidade que eu gosto. Um toque fashion, assim, que eu gosto, né? De colocar sempre uma coisinha que tá na moda. E no trabalho, né? Que eu não posso ser tão básica. Eu acabo sendo mais clássica. Eu tento usar mais saia. Eu tento usar saia lápis, vestido, calça social, enfim. Eu tento usar uma roupa mais social. Então, o clássico com um toquezinho moderno e fashion. Então, eu acho que é isso. Eu defenderia meu estilo como básico, clássico. Que eu acabo tendo que ser, né? No meu trabalho. É, básico, clássico e moderno barra fashion. Tá bom, tá bom. E por fim! Eu acredito, editor. Aí, ó. 19 minutos, amor. Você tem vontade ou pretendo morar sozinha? Não. Não tenho vontade. Não pretendo morar sozinha. Não está nos meus planos. Nem pra agora, nem mais pra frente. Eu moro com a minha mãe e com o meu irmão. Meu pai é falecido, pra quem não sabe. Já faz cinco anos e meio. É, mesmo, enfim, né? Morei junto com outra pessoa. Enfim, vim pra casa. Já morei sozinha um tempo. Assim, que eu me separei do meu ex-marido. Que eu divorciei. Eu morei sozinha um tempo. Quase um ano. Mas foi muito próximo de quando o meu pai faleceu. Assim, eu separei um mesmo pra falecer um outro. Acabava ficando muito mais aqui com a minha mãe. Fazendo companhia pra ela. Enfim, minha mãe é uma das minhas melhores amigas. Então, assim, não era um problema nenhum ficar com ela. E aí, eu tinha a minha casa. E aí, eu ficava muito tempo aqui. Enfim, eu vi que não compensava. Depois de uns oito, nove meses, eu vim pra cá. E fiquei por aqui. Saí de novo. Morei com outra pessoa. Enfim, assim que terminei, voltei pra cá também. Porque nem cogitei em morar sozinha de novo. Porque algo não compensa. Eu fico muito tempo com a minha mãe. Obviamente, me preocupo muito com ela. Me preocupo muito fazer companhia pra ela. E também gosto muito da companhia dela. Porque, né? Minha melhor amiga. Então, não tenho a menor vontade mesmo de morar sozinha. Não tenho planos pra isso, não. Sou muito feliz do jeito que as coisas estão. Agora, saí de casa só quando eu casar mesmo. Espero que isso aconteça. Porque eu não tenho trauma nenhum de casamento. Inclusive, o meu maior sonho também é que não é de consumo. Mas o meu maior sonho é casar. Ter um casamento estável, próspero e feliz. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse Manda Responde. Nossa primeira Manda Responde. Espero que vocês tenham se empolgado pra quando eu fizer mais, vocês fazerem mais perguntas, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. E não esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.